Capítulo 4, 4 e 6 Deixa eu agradecer aqui a Jesus Cristo Diz de todo nome, toda glória, lindo, cheiroz, maras, grosso Diz de ser adorado E agradecer a Deus por conhecer mais uma família de Deus Porque aqui tem que ser de Deus Cacia, princesa, vinte, cruz, convidou Amém, conheceu, está aqui minha outra querida de Deus O pastor da igreja, uma honra muito grande, um privilégio Nós também somos no campo do Guará E quando a irmã falou, olha a fia de Deus Minha pastora linda também é Irmão, essa aqui é a minha escola Ali meu noivo ali atrás, ali ela vem a minha irmã Que eu estou na sua amiga Aqui é só a bênção de Deus E nós também somos no campo do Guará E quando a princesa vai orar Senhor, graças a Deus somos no Guará Não, que a gente faça a decisão de poder nenhum A gente prega em batismo, tudo nas pastores O Deus é o outro não Onde eu vou, nós é o outro não Mas é porque aí que o Senhor vai desligar Glória a Deus Livro de Amores, capítulo 4, versículo 4 ao 6 Diz assim a palavra do Senhor, 4 e 6 Pois assim diz o Senhor A casa de Israel Buscai-me e vivei Sem falar assim Buscai ao Senhor e vivei Para que não me rouba na casa de José Como um fogo que a consuma E não há de metel Quem a pague O quanto diz assim a palavra do Senhor Pois assim diz o Senhor a casa de Israel Buscai-me e Buscai-me e vivei Aleluia O Senhor diz a casa de Israel Buscai-me e vivei Sem se adornar ao Senhor Jesus Glória a Deus Quando a minha palavra Eu estava falando sobre o Senhor Por Deus essa tarde Eu estava aqui na graça Ficando ao Senhor Porque foi tremendo E aqui não é diferente Que eu senti agora E eu deixo o início do mundo Deixe-me e eu colorei Quando o Senhor me der essa mensagem Eu falava assim Deus, por que o Senhor está Me der essa mensagem Eu falava assim Por que é tempo do meu povo adorar? Porque é tempo do meu povo clamar Nós todos estão clamando hoje Minha serva Não com lágrimas apenas Eu quero meu povo Me adorando esse coração Eu quero meu povo Abrir a boca e chorando com lágrimas Que eu possa coletar Porque a minha filha Eu falei não Senhor É porque hoje muitas lágrimas Não estão sendo mais colidas Porque não são sinceras Mas as lágrimas sinceras Nenhuma caiu Eu pego todas as mãos Todas as mãos E levo comigo Glória a Deus É quem não sabe Deu agora na Sevilha É tempo do meu povo Me buscar E eu falei Senhor em São Paulo Eu quero ir naquela igreja O que o Senhor quiser fazer passa Eu disse assim Amém Levanta o clamor Levanta o clamor Levanta o clamor Nesta tarde E quando o Senhor Mandava levantar o clamor Eu falava assim O que tem nos impedido Nesses últimos dias De adorar o Senhor O que tem barrado A nossa vida espiritual O que tem embasado De termos intimidade com Deus Sabe o que é mais lindo? É porque Deus me mostrou A pessoas nesta tarde Que vão sair daqui Com uma vida Que vão mudar espiritualmente Que vão sair daqui Recapada Que vão ter uma vida Estudurada na roça O que tem nos impedido De ter uma comunhão com Deus? Hoje em dia Essa igreja é moda Hoje em dia Está na igreja é moda Foi por isso Que Deus me mandou Prazer essa mensagem Eu falava Mesmo de filha Eu quero adorar a eles Mas eu quero aqueles Que me adorem Espírito em verdade Para me colar A diferença De um servo Para um crente É porque o crente Apenas crê Quem não me não abre Crê na porta aberta Crê na alguma conquista O servo não O servo além de crê Ele obedece Ele é semente O servo é o ventinho Para o seu Senhor E todas as pessoas Estão procurando Nesses últimos dias Não é pessoas com donos É pessoas que tem carácia espiritual É pessoas que tem O milagrofídeo São sinceros Aleluia O que Deus está procurando Nesses últimos dias É pessoas que tem carácia E o mais interessante É porque eu deixava Nascida, minha filha Eu vou mudar a vida espiritual Aqui hoje Lembra de Jeremias, filha Jeremias, capítulo 18 A Bíblia fala que Deus Falou assim A Bíblia fala que Deus Falou assim a Jeremias Não é Jeremias Nessa tua casa do Alem Que eu vou falar contigo Eu vou ter um particular Contigo agora Jeremias E esse particular Vai mudar tua visão Jeremias Ei Jeremias Muitos estão dizendo Que não tem mais rei Na casa de Israel E estão dizendo Que a casa de Israel Não tem mais cruza Não tem mais nada Vai cair Vai desforanar Aí Deus fala com Jeremias Não é Jeremias Desce lá na casa do Alem Que tu vai ver o que eu vou te mostrar Eu vou ter um particular Contigo agora Jeremias A Bíblia diz que Jeremias Desce a casa do Alem Chega na casa do Alem O Alem O Alem está então Criando barros A Bíblia diz que ele Começa a maldar Aquele barro Ele começa a maldar Pega o pescoço Na tua vida espiritual Nesta tarde O Espírito Santo de Deus Mostra a Jeremias Ele começa a maldar Aquele barro E começa a pegar E fazer de uma bola Tão linda Com vitilência Com vitilena Sabe por quê? Porque ele ama Fazer o que ele trabalha Ama o seu trabalho Ama criar o barro Sabe o que é mais interessante? A Bíblia diz que aquele barro Que estava na mão do Alem Se quebra Muitos podem olhar Para o barro quebrado E dizer Não tem mais jeito Muitos olham para vocês E dizem Não tem mais jeito A Bíblia diz que Jeremias Desce a casa do Alem Aquele barro Que se quebra na mão do Alem E Deus fala Bem assim Assim como eu chorei Não é fazer por igual Eu posso fazer Com o povo de Israel Igual A Bíblia diz que aquele Alem Ele pega o barro novamente E começa a fazer Todo ele novamente Sabe o que o Senhor Está mandando dizer Ele te carrega no colo Ele te pega O barro E quando tu pensa Que está fraco Que vai resistir Deus te pega E se transforma de novo Pergunta a tua história Pergunta a tua vida Deus pega o barro Ele te faz isso Se for necessário A gente pega uma história nova Levanta os coros Se for necessário Ele casa sozinho Mas faz uma história nova Muitos te falaram Que não tinha mais jeito Muitos disseram Que tu interrompa Ali que não tem como Resultar atrás Eita glória Deus está falando Que tem mulheres Aqui não é homem Se é mulher Deus está falando Que tem guerreiros Aqui que profetizam Mas não profetizam mais Tem mulheres aqui Que tem dor de visão Mas não entregam A visão que Deus dá Sabe o que dá salva Não é que sempre a sua vida Ele vai mudar O quadro da sua vida espiritual A nossa vida Tu vai entrar Tu vai entrar Tu vai entrar E pegar Levanta a sua vida Ele queima de Deus Ainda a sua vida A sua vida A sua vida Tu vai voltar Aos seus talentos Que Deus te fez Tu vai voltar Aos seus talentos Que Deus te fez Demande a sua vida Sabe por quê? Porque o talento Não é meu Não entendo Tu cai E me beijos Como de Israel Estava aparecendo Não é fisicamente A espiritual Deus for mais A ser de isso Que iria abandonar O povo de Israel E na história Do povo de Israel Eu observo o amor tão grande Observo o amor de pai Para esse povo O amor tão grande Tirado a terra do Recito Para uma terra O amor que manda nesse mel Tirado a terra Estou em vez Que eu não me espalhe mesmo Assim o povo não querendo O amor de Deus Para com aquele povo Era tremendo E assim como é Sobre minha vida E sobre a tua O povo de Israel Pinar as contas Para Deus Deus levanta Deremia Deus levanta Isaías Deus levanta Ezequiel Deus levanta Daniel Deus levanta Deus levanta Deus levanta Deus levanta Ezequiel Deus levanta Maraclias Deus levanta Abacuque Parabéns para o povo Ouvirá E mesmo assim O povo não tem o crédito Mas Deus não desistiu Senhor Deus não desistiu De mim De você Sabe o que é mais interessante Você pega até o último livro Do Velho Testamento Para entrar no novo testamento O Velho Testamento Eu posso imaginar A pessoa Olhando e dizendo Meu sim É bom Eu só corri atrás De mais de vocês Agora vocês vão Correr atrás de mim Jesus Cristo Vem até E agora Meu filho Vem 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 Nós estamos aqui nesta tarde porque nós amamos a presidência. Tu saiu do céu na rede. Teve mulheres aqui que nem fez nada em casa. Teve outras pessoas a fazer isso tão fofinamente. Só vou estar aqui nesta tarde. Sabe o que eu estava dando a dizer? Tu vai receber a tua vitória hoje! Tu vai receber a tua vitória hoje! Tu vai me buscar e me ver! Como dizem, eu estava perdendo a intimidade com Deus. Aí Jesus me deu o profeta a voz de Deus. O povo me buscando, eles vão me vir. Se não buscar, eu não me imagino. Receber esse Deus. Eu vou passar meu papai pra Deus. Que ficou um dia pra me desviar da presidência dele que ele me mate e me leve. Falo. Porque viver da presidência dele é viver no vazio de medo. É viver uma hipocrisia, uma mentira. É você olhar uma pessoa na parede e dizer que está tudo bem quando não está nada bem. Sua alma está com um ovo muito grande. Sua vida está com um vazio enorme. Eles dizerem que está tudo bem porque está beleza, está na bala. Mas deixa ele chegar em casa. Deixa ele dormir. Botar a cabeça e o tracete. Ele consegue dormir dormindo. Só não se estiver bem batido nele, cansado. Vamos dar sorte. Uma vida de pobreza espiritual. E eu falo pra dentro. Eu falo pra dentro. Eu falo que um dia for pra me desviar sem sentir esse fogo. Essa presidência tua me leva. É gostoso demais. O povo carnal não entende nomeados capítulo 2 quando foi o grande dia de Pentecostes. A Bíblia fala que os carnais passavam aos judeus e viviam tão doidos. Não há luz é porque sabia carnalmente os outros carnais. Não fiam com os olhos espirituais. Mas eu e você que vive andando e é espírito. Que entende a força de espírito. Você quer saltar na cabeça de Deus. Você quer gritar. Você quer doer. De alegria. Porque você é bíblia pra Deus. Quem dá a força não entende. Mas a gente que vive essa chave de Deus tem que não quer perder. Ela não quer nada. Ela não quer perder. Ela não quer perder. Ela não quer perder. Sabe o que eu acho lindo de crente Pentecostal? Mas o Pentecostal é ele. É o movimento que não funciona hoje em dia. É verdade. A crente Pentecostal. Eu fui ministar numa igreja. Eu comecei batendo. Só consumir. Agora olhei pro pastor. Pentecostal até o tutanas. Pentecostal mesmo. Mas estou pregando contra os movimentos. Uma coisa é você cheio do Espírito Santo. Toda coisa é você viver em movimento. E só pra me continuar na mensagem. Deixa eu te explicar. Que Deus sabe de uma que eu explique. Uma coisa é você se rebatizar com o Espírito Santo. Galatas capítulo 5. É você andar em espírito e viver em espírito. Aquele que recebe o Espírito Santo de Deus tem mudança de vida. Recebe o Espírito Santo de Deus do mundo de vida. Para alguém não recebeu. Estou cheio do Espírito Santo de Deus e do mundo de vida. Sai da igreja para fazer tudo que Jesus não deveria fazer. Não tem mudança de vida. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus deve ter mudança de vida. Galatas capítulo 5. Fruto do Espírito Santo. Aquele que vive em espírito, ele anda em espírito. Aquele que anda em espírito, ele vive em espírito. Não é qualquer medo que derruba o Cristo espiritual. Não é qualquer medo que mata o Cristo espiritual. Não é qualquer medo que derruba o Cristo. O movimento não. O movimento é a emoção ainda hora. Muitos é por emoção. Outros é sempre mesmo o batismo. Até porque só é o capítulo 2. Nós estamos vivendo nessa dimensão do Evangelho do Evangelho do Espírito Santo. Sobretudo a carne. Crianças, velhos, senhores. Nós estamos... É bem, irmãos. Essa profecia não fazia nossa vez. No dia de Pentecostes, aconteceu. Nós vivemos nessa dimensão. Criança batizada. Eu vi um pregador de nove anos de idade pregando. Esse vieram usar de profecia e cura tudo que você pensar. Nove anos de idade. O Espírito Santo de Deus, ele contagia o povo. O povo troca as coisas. Vamos voltar para uma mensagem, vamos? O Espírito Santo de Deus vive assim. Buscai e vivei. Aleluia. Se estamos vivendo um tempo difícil na parte da terra, é tempo de buscar. É tempo de buscar para viver. Só mais feliz daquele que permanecer até o fim de acorrer. Fique a terra, meu Pai. Fique a terra, meu Pai. Buscai para viver. Aleluia. Tudo nessa terra perece. Tudo nessa terra vai passar. A Bíblia diz que não ficará pedra sob pedra. Então, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? O que adianta eu ganhar carro, graça, e perder a minha salvação? Sabe que Deus está mandando dizer para a vida aqui nesta tarde? Ele tem uma nova história espiritual na sua vida. Ele se escalou pela salvação. Ele se travou pela salvação. Irmão da Pai, Quando nós buscamos ao Senhor é que nem José É que nem Daniel É que nem Sadraque, Mesaque, Abednego Mas vamos fazer comparação de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1 Que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel Se refutar a participar dos banjais do rei O cérebro de Deus é o Espírito Santo que luta o Senhor para viver Ele não admite ser parecido com o mundo Ele não admite se contaminar com o mundo Ele é diferente O cérebro, o cérebro e o Espírito Santo É que nem há nos capítulos 7 e 7 Mesmo na hora da morte Pelo céu aberto, Jesus Cristo em pé à direita do Pai O cérebro, o cérebro e o Espírito Santo Está na bordada de fogo Mas não existe o outro ano para lidar O cérebro, o cérebro e o Espírito Santo Está na cor do que oi Mas o leão não toca, não toca, não toca, não toca Na sua vida, ele não vai tocar Só levanta, 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 receba de Deus Levanta, 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 levanta O céu aberto, levanta, 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 Eu vou te calma, 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 calma Irmã da Sônia Irmã da Sônia Muitos anos infelizmente perdeu aquela admiração do Pai Né, meu pastor? Muitos anos infelizmente perdeu a intimidade com o Pai É por isso que Deus mandou trazer essa mensagem e diz assim Olha, tu vai voltar a orar e a sexta-mar como era a noite e sobrando a mandação Tu vai voltar, meu filho, meu irmão da Sônia da intimidade que tu te autoriza Irmã da Sônia preciso Irmã da Sônia, o Senhor tá mandando dizer Ei, vou ressuscitar, meu filho, a intimidade O Senhor tá mandando dizer Levanta as traves Sabe por que tanto canso? Sabe por que tanta fadiga? Irmã da Sônia, vou ser sincero com a igreja Vocês já sabem disso, mas eu vou falar Deus está permitindo o carro dele passar por uma primeira nesse último tempo Eu sei que você já sabe de sábado falar Deus está nascer acionando os deles No ano de 2010, na viada de 2011 Estávamos numa campanha de libertação que nós fazíamos toda terça-feira à tarde Agora está no sábado à tarde Nós temos essa campanha que já vai fazer um ano para a honra e glória de Deus E o Senhor só faz e fala assim Ei, ano de 2011 Será ano de ressuscitações e sonhos Será ano de realizações e projetos e sonhos Mas será ano que muitos irão cair Ele manda sair Eu orarei esse dia ao Senhor Uma resposta do céu Deus orasse pra mim filha Estou provando os meus Estou fazendo a separação A Bíblia diz que não fala o Senhor E fala assim Eis que nos dias vereis a diferença Daquele que serve do que nos pega a Deus Sabe por que? Deus está separando deles Aquele que busca o Senhor e Espírito é verdade Eles são seus separados Eles são seus separados